Do outro lado tô contando vantagem antes do tempo Já calma aí, Tratorzinho Quem manda é o povo Quem manda é o povo, o povão Quem manda é o povo, o povão Primeiro e segundo é o povo Terceiro é o Luan, o candidato do povo Quem manda é o povo, o povão Quem manda é o povo, o povão Primeiro e segundo é o povo Terceiro é o Luan, o candidato do povo Quer enganar o povo, o povo não se engana não Tá mentindo pro povo, o povo não é bobo, não É o Luan que é candidato do povão A galera lá te traz, levanta as suas mãos e bate assim, vai, vai, vai!